Olá, boa noite a todos. É com muito prazer que a gente dá sequência à nossa Semana Científica do Centro de Ciências da Saúde da UCP. A gente hoje vai ter uma atividade de extrema relevância na atualidade. A gente tem uma palestra que trata do SARS-CoV-2 e da COVID. A ideia é trazer para vocês um panorama geral e a gente conta com a colaboração de dois professores pesquisadores da área. Para fazer a mediação dessa palestra, eu vou contar aqui hoje com a participação de professoras do nosso curso de Biomedicina da UCP. A professora Natália Miller, que é pesquisadora no Inmetro, biomédica, e a professora Rebeca Vasques, que também é biomédica e professora aqui na nossa instituição, assim como professora da Unifase, também de Petrópolis. Bom, boa noite, meninas. Obrigada pela colaboração. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela colaboração e tenho certeza que essa palestra vai ser um sucesso e super proveitosa. Obrigada. E aí, galera? Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. A gente começa, então, apresentando nossos palestrantes. Natália, fala um pouquinho. Então, a gente vai começar com uma palestra mais da área de virologia para contemplar esse assunto, esse tema geral. Então, eu convido o professor Lúcio. O professor Lúcio hoje atua na microbiologia da UFRJ, professor de microbiologia da UFRJ. Lúcio, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente na nossa semana acadêmica. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, eu venho convidando, então, o professor Fabrício. O professor Fabrício é professor da Unifase, junto comigo, e também da plataforma de ensino Jaleco. Além de professor da Estácio, a gente tem um currículo super extenso com relação à parte didática, um super professor. E também é também um super pesquisador da área de imunologia, na mestrada e doutorada na área de imuno, e vai falar para a gente um pouco hoje sobre a arte da imunologia relacionada à infecção viral, tá? Então, a gente começa, né, apresentando esses dois participantes. Vocês querem falar um pouquinho? ou vocês vão deixar para falar depois, Jack? Eu queria só dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, fico muito feliz com o convite. Então, vamos dar início à nossa palestra, né? O professor Lúcio vai poder falar durante a apresentação dele. Então, professor Lúcio, é com você agora. A gente começa, então, falando da virologia. Um abraço, gente, vê-se daqui a pouco. A gente se vê daqui a pouquinho. Obrigado. Eu só me atrapalhei um pouquinho aqui, porque eu só estou vendo o meu slide, né? Eu não vejo mais ninguém, tá? Então, deixa eu agradecer novamente a banca, a banca, né? A banca organizadora, não pode ser. E espero contribuir, pelo menos, para levantar algumas provocações, né? Acerca dos aspectos da biologia celular e também dialogar com o professor Fabrício, algumas questões esquinhosas, né? Da imunologia aplicada à virologia do Sars-CoV-2, tá? Então, eu escolhi esse título porque, normalmente, o pessoal fica perguntando, pô, mas as atualizações e tal. Eu vou trazer algumas atualizações, mas eu vou tentar trazer essas atualizações à luz de alguns conceitos antigos, né? Que a gente tem que voltar a utilizar de maneira rigorosa, tá? Então, claro que a gente não pode passar sem um breve introdutório, né? Do Sars-CoV-2, que o pessoal falou Covid, né? Tá equivocado, né? A gente ouve muito, né? Tem que ser bem rigoroso com isso. Covid é a doença. O Sars-CoV-2 é o agente etiológico, né? É o vírus. Ele é um vírus envelopado, genoma RNA, polaridade positiva, né? Ele tem uma bicamada lipídica, né? Que compõe esse envelope. Aqui a gente tem o desenho dele, né? E aqui ao lado, não sei se vocês estão vendo meu cursor, mas a gente tem uma imagem de microscópio eletrônica de transmissão, né? A seta aqui tá apontando pra partícula viral do Sars-CoV-2, aqui, né? Aderida à membrana de uma célula, né? E tem aqui, a gente consegue ver também um pouquinho das espículas desse vírus, tá? Então, o que é importante aqui nessa partícula? A gente tem as proteínas de membrana, né? Que são essas amarelinhas. A gente tem a proteína S da espícula, né? Que é essa verdinha aqui, que é o que dá esse aspecto de coroa, né? O coronavírus. E aqui dentro, a gente tem o material genético dele, né? O RNA, né? Ele fica quase que enovelado, né? Uma das características dos nidovirales, né? Que é a ordem desse vírus, né? O envelope, a proteína do envelope, aqui em verde, né? Então, essas são as principais proteínas, os principais constituintes do Sars-CoV-2. Ele é capaz de infectar, os coronavírus, de maneira geral, são capazes de infectar humanos, outros mamíferos e também aves, né? Os mais comuns na clínica, quer dizer, a gente tem pelo menos quatro coronavírus circulantes que causam resfriados comuns, né? Que são esses nomes, essas siglas, né? Que a gente vê aqui, 229E, OC43, etc. E o Sars-CoV-2, ele é o terceiro coronavírus a causar doença grave em humanos, tendo sido precedido apenas pelo Sars-CoV-1, né? Que o pessoal chama Sars-CoV, né? E o MERS, que é, que tem como hospedeiro intermediário camelo, né? O Sars-CoV-1, ele desapareceu da face da Terra e a gente tem ainda o, eventualmente, aí casos com o MERS. Bom, mas nem todo vírus, ele surgiu, surgiu no local onde ele foi primeiramente detectado, né? O HIV, por exemplo, teve o seu spillover em 1921 no Camarões, né? E foi aparecer em 1981 em Los Angeles, né? A gripe espanhola não era espanhola, né? A gente tinha ali aquela, a primeira grande guerra, né? Acontecendo e a Espanha, que estava, né? Entre aspas, neutra, né? Acusou, olha, temos aqui um, né? Um surto, né? E tal. E acabou ganhando a pecha porque os outros países não iam avisar, né? Não iam falar para os combatentes que estavam na frente de batalha que, né? Podiam morrer de gripe, além, né? Das consequências da guerra, né? Então, trouxe alguns artigos, né? Para mostrar isso, né? Por exemplo, esse daqui de detecção de anticorpos contra o Sars-CoV-2 no período pré-pandêmico na Itália, né? Algumas associações que foram feitas também ao longo do ano passado com picos anômalos de pneumonias, né? Nos Estados Unidos também, no período pré-pandêmico. E eu recomendo veementemente esse livro do Rob Wallace, né? Que é o Big Farms Make Big Flu, né? Grandes fazendas, né? Levam a grandes gripes, né? Que ele é mais focado na conjuntura que levou a gripe suína, né? Mas ele também serve para outras epidemias, né? Para a gente entender como é que ocorre esse spillover, né? Esse transbordamento de animais para humanos, né? Onde alguns animais hospedeiros se tornam verdadeiros laboratórios, né? Para que mutações ocorram no material genético desses vírus, eles sejam capazes, portanto, de serem internalizados e serem replicados em células de humanos ou células de outras espécies, né? Então, é uma transmissão interespecífica, né? E como ocorre, né? E a gente pode elencar vários exemplos, né? Como o... Eu trouxe esse artigo, inclusive, que é uma pesquisa que estavam fazendo para... em 17 mercados da província de Wuhan, mas no período pré-pandêmico, né? Ainda não tinha acontecido esse... ainda não tinham conhecimento, né? Desses casos de infecção pelo Sars-CoV-2. Eles estavam investigando aí uma febre que era conjugada com trombocitopenia causada por um carrapato. Então, eles visitaram 17 mercados ali e fizeram, né? Uma descrição das condições em que esses animais eram estocados dentro desses galpões, né? Não apenas para fins de gastronomia, mas de diversos outros fins, né? Então, você vê um acúmulo de diversas espécies de animais em jaulas, uma em cima da outra, o excremento, a saliva, a urina, né? De um animal entrando em contato com mucosas de outros animais embaixo. Então, isso é uma receita magnífica para esse tipo de transbordamento, né? E a gente também pode citar, né? Não só nesse ramo, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, no corredor que leva, por exemplo, os locais de minério no interior da China, né? Até os portos, né? Então, passando por florestas densas e ali, nesse caminho, a gente tem também algumas, alguns caminhos, algumas vias secundárias, né? Que estão envolvidas no contrabando de animais selvagens, né? As populações que são empurradas pelo agronegócio, por exemplo, para cada vez mais dentro das florestas, atividades marginais, né? De distração, etc. Então, tudo isso tem um modo de produção que condiciona e determina o surgimento dessas pandemias, né? Inclusive, aqui eles colocam na legenda, né? Note o cachorro, né? O cachorro errante, né? Enfim, são condições. E para lavar isso tudo, né? Normalmente são aquelas mangueiras de incêndio que levantam o aerosol, né? Levantando o aerosol, as pessoas respiram aqueles dejetos que estavam ali sedimentados, né? E com o que que tem nesses dejetos, né? Então, é um grande caldo para que isso tudo ocorra. Vocês terem lembrando, né? Da variedade de animais, né? Só de mamíferos aqui, né? A gente tem raposas, tem cães, tem camundongos, tem de tudo, né? Esquilos, né? E pássaros, né? A gente tem corvos, répteis, a gente tem cobras, a gente tem crocodilos, né? Bom, transmissão também, vocês já estão familiarizados, né? A gente já sabe, hoje em dia, que os droplets são os principais timoneiros da transmissão pessoa a pessoa, né? Os aerosóis também têm uma importância, né? E por último, superfície, né? Superfície, o risco é de 1 em 10 mil, né? Muito difícil a pessoa se infectar por superfície, né? É basicamente ar, né? Droplets que são aquelas gotículas, quando a gente tá falando e tal, cantando, né? Não precisa nem gritar, né? Só de falar a gente já consegue transmitir por esses droplets. E uma das diferenças, né? Em relação ao Sars-CoV-1 é porque os sintomas do Sars-CoV-1, eles vinham junto com o pico de transmissão. No Sars-CoV-2, a gente tem o pico de transmissão que antecede o estabelecimento dos sintomas, né? Por isso que era muito mais, muito menos difícil a gente controlar, tratar as infecções por Sars-CoV-1, né? Então, é um dos motivos pelo qual, pelos quais a gente tem mais dificuldade no Sars-CoV-2, né? Isso aqui é um artigo mostrando também que os sintomáticos e assintomáticos apresentam uma quantidade semelhante de RNA viral. Notem que no gráfico eles colocam carga viral, mas na verdade não é carga viral, é material genético do vírus. Isso não quer dizer necessariamente que eles estejam transmitindo e que eles estejam transmitindo na mesma proporção, tá? Restos de material genético é uma coisa, vírus infeccioso é outra, tá? Mas por conta dessas medidas que a gente tem, feito uso, né? De, de, não só de higiene, mas do uso de máscaras também, a gente conseguiu controlar bastante, diminuir bastante as infecções por outros vírus que são transmitidos e também bactérias, né? Que são transmitidos pela via respiratória. Tem um site aqui, né? Que é esse do, do syndrome tech trends, né? Syndromic trends, você pode fazer o acompanhamento, né? Dessas infecções por diversos tipos de patógeno, aqui eu fui especificamente naqueles que são transmitidos por ar, né? E a gente pode até separar, né? Por exemplo aí, ó, separei o influenza, né? O da gripe. Então a gente vê que a partir ali de maio de 2020, né? Isso começou a descer. Aqui tá até março de 2021, tá um pouco defasado, mas vocês podem entrar lá, né? E observar como é que tá atualmente. Então o uso de máscaras e o prolongamento dessas medidas e reforço, né? Dessas medidas de higiene também contribuíram para diminuir os casos mensais de norovírus. Norovírus são os principais causadores de gastroenterístico, de gastroenterístico no mundo em todas as idades, né? Então a gente tem uma diminuição aí dos casos mensais também transmitido pelo ar, né? Até pelo cheiro, né? De vômito, né? De... E... E também a diminuição dos pacientes hospitalizados. Quanto às manifestações clínicas e a patofisiologia, né? A gente tem uma inconsistência, né? Ou seja, uma incompatibilidade entre os hotspots virais, né? Que são aqueles tecidos em que o vírus está abundante com... Em relação aos tecidos que são mais danificados, mais prejudicados pela covid-19, né? Isso sugere, né? E aí eu começo a dialogar mais com o professor Fabrício, né? Que algo de bom excesso pode estar ocorrendo, atrapalhando mais do que ajudando na resposta à infecção do vírus. Outra coisa interessante é que... Aqui a gente tem os locais, né? Do... Do... Do organismo onde existe a maior presença do SARS-CoV-2. E eles não batem necessariamente com os locais onde você tem o receptor do SARS-CoV-2, que é o ACE2, né? Então isso significa o quê? A gente teve uma enxurrada de... de artigos, né? Ao longo do ano passado, olha, encontramos receptor para o SARS-CoV-2 nesse tecido, naquele tecido, no tecido. Então quer dizer não. Não quer dizer que esses tecidos sejam infectados. Então a coisa é a suscetibilidade, né? O receptor dá à célula a suscetibilidade para a internalização do vírus, mas não dá permissividade, ou seja, não... É... Não... É... Não providencia ao vírus todo um arcabouço enzimático, por exemplo, para que haja a replicação desse vírus no interior da célula. Então você pode ter suscetibilidade sem permissividade, a gente tem receptor para HIV em diversos outros tecidos e nem por isso ele infecta esses outros tecidos. E a gente pode ter permissividade sem suscetibilidade, condições para a replicação do vírus, mas não tem o receptor, né? Então, diante disso, né? Isso nos sugere, né? Que poucos vírus vírus nos matam, né? Na verdade, a gente acaba se matando por conta da resposta, né? E a gente pode dividir, portanto, a doença, a Covid-19, em três, em quatro fases principais, né? A fase viral, né? Geralmente na primeira semana. Na segunda semana, uma fase de tempestade de citocina, né? Que é imunopatologia, acho que o Fabrício vai vai dissecar isso mais, né? Na terceira semana, a gente já tem a coagulação, a fase de coagulação e outros problemas, neuropatias periféricas, por exemplo, né? E na quarta semana, as infecções secundárias, geralmente por estaflococos e tal, que é a semana que aí sim poderia se entrar, por exemplo, com antibióticos, né? Bom, outro dado interessante que eu gostaria de trazer para a atualização e também para provocar um pouco, né? Para a gente poder pensar mais sobre o tema, né? É a questão da inflamação multissistêmica em crianças. Então, quanto mais crianças estão se expondo, né? O vírus, mais crianças estão ficando doentes e apresentando algumas patologias que lembram muito a síndrome de Kawasaki, né? Porém, alguns trabalhos têm demonstrado que pode haver uma antigenemia do Sars-CoV-2. Então, você tem as células do tecido gastrointestinal que elas estão unidas, né? Por conta de uma, de uma, de algumas moléculas e quando você tem a infecção pelo Sars-CoV-2, ela pode inibir essas moléculas, como a zonulina, que são importantes para manter as tight junctions, né? Do tecido. E aí você tem uma permeabilização desse tecido e a translocação de pedaços do vírus, né? De antígenos virais que vão para a corrente sanguínea da criança, né? Isso só tem sido observado em criança, gerando, portanto, uma ativação imune hiperinflamatória. E as síndromes pós-CoV-2 também têm sido bastante observadas, especialmente em crianças, né? Levando a encefalite, ex-atletas, né? Adolescentes que corriam na faculdade, não tem mais fôlego, né? Crianças que vão perdendo a capacidade cognitiva depois de meses, ao longo dos meses que, após a doença, né? E a gente tem visto também a inibição da formação dos centros germinais das células B e T. Esses centros foliculares, eles são fundamentais para a geração de anticorpos, né? Quanto mais robustos esses centros, mais específicos, mais sensíveis, são os anticorpos gerados pelos plasmócitos nesses centros, né? Então, a gente tem a perda desse fator BCL6, por exemplo, que é fundamental para a formação desses centros foliculares. E, recentemente, também foi constatada, né? A formação de anticorpos produzidas contra o interferon mediante a COVID-19 grave, né? Imunoglobulina G produzida contra o interferon. Normalmente, a gente produz anticorpos contra elementos self-nossos, né? Contra fosfolipídios, etc. Mas, quando chega num determinado patamar, talvez até seja isso a causa, né? Da alergia, não sei, né? Aí vira um problema. Mas, nesse caso aí, o que se pergunta é, isso já era produzido pelo paciente ou foi induzido, né? Pela, pela COVID-19. Agora, uma coisa importante sobre o diagnóstico, né? Quero me deter só um pouquinho nisso aqui, que é o seguinte, a gente antigamente estava usando aqueles testes rápidos, né? Que tinha uma eficácia de 30%, né? De 100 pessoas que faziam esses testes anticorpos, só 30 tinha uma resposta verídica, né? Por conta da baixa especificidade, a baixa sensibilidade. Atualmente, o padrão ouro é o RT-PCR, tá? Só que ali a gente tem detectados os excertos, né? Os fragmentos de RNA viral em níveis muito baixos, mesmo que não haja a transmissão, tá? E, geralmente, a gente só faz isso uma vez, porque é oneroso, precisa de uma determinada expertise, né? A logística, um local apropriado, um laboratório, profissionais qualificados, né? E tem um atraso, também, decorrente da demanda, né? Quando a pessoa recebe o resultado, ela pode nem estar mais transmitindo. Então, né? O que a gente gostaria, né? Nesse período, que seria ideal para esse período, substituir essa estratégia dos testes infrequentes e onerosos de PCR, pelo uso dos testes rápidos e baratos naquela linha Tetris. Testar, traçar, né? E isolar. Então, e nem todos podem, nem todos precisam fazer isso diariamente, né? E aí, isso poderia ocorrer por conta, através da detecção de antígenos, né? Ou seja, tiras de papéis, né? Contendo anticorpos no substrato, né? Que entrariam em contato com, por exemplo, a saliva, né? Ou seja, um mecanismo não invasivo, né? Então, monoclonais que detectam antígenos na saliva, né? O professor Michael Mina, de árvore, de árvore, soprou essa ideia, né? Esse empreendimento, no final do ano passado, mas parece que não foi para frente. Para pegar justamente os indivíduos que ficam nessa faixa aqui, né? Isso aqui é uma curva, né? Do PCR com CT aqui, né? Quanto maior o número do CT, né? Mais ciclos foram necessários para tentar, para detectar o material genético, né? Então, nessa curva aqui de mais ou menos 32 para baixo, né? No caso aqui para cima, né? Mas para baixo em termos numéricos, né? Seria quando o paciente, né? Quando o indivíduo está transmitindo. Então, esse é o nosso alvo, né? Quer dizer, pegar os infecciosos, não os infectados, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, tem uma curva aqui, dois regimes distintos, né? O analítico, com baixa sensitividade, um aqui com alta sensitividade, sensibilidade, né? E a gente vê essa janelinha verde e essa janelinha roxa, né? Correspondem, respectivamente, ao tempo pré-infeccioso e ao tempo pós-infeccioso. Ambos são detectados pelo PCR, mas a gente não precisa, a gente quer esse tempo aqui do meio, né? Onde a gente tem uma carga grau alta, que é onde as pessoas estão transmitindo, né? Então, não deixe que o perfeito seja inimigo do necessário, né? Mas parece que a FDA não permitiu, por quê? Por conta da sensibilidade que era baixa, mas, ora, a gente precisa de uma baixa sensibilidade, né? Para pegar exatamente os infecciosos, né? Mudar essa questão de diagnóstico para um regime de vigilância, que é o que a gente vai precisar de agora em diante, né? E as variantes também, vou jogar aqui uma provocação, né? A gente tem aqui, por exemplo, hepatite C e o Sars-CoV-2, essa filogenia estrelada, ainda não deu tempo de evoluir, né? Vamos lembrar que evolução é a mudança da taxa genética de uma população de geração para geração, não tem absolutamente nada a ver com uma linha de progresso, não quer dizer que progrediu, né? A evolução, essa questão de progressão é uma, é uma, é um juízo de valor nosso, tá? Então, é, essa, a L452R, por exemplo, circulava desde março, e aí na Califórnia, olha, ela é uma, é perigosa, não, não existe ainda nenhuma, nenhuma evidência, né? De que, é, a variante delta, por exemplo, seja mais transmissível, seja mais infecciosa, né? Isso é uma propriedade intrínseca da partícula, você fazer um estudo epidemiológico para inferir isso, não adianta, se você tem uma maior quantidade de pessoas sendo exposta ao vírus, ah, mas as crianças agora estão, ah, mas se de 10 pessoas que eram expostas, você tinha uma criança que era hospitalizada, agora de 100 você vai ter 10, né? Isso é matemática simples, então não tem, né? nenhuma, é, nenhuma, é, evidência ainda de que elas sejam mais, é, 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 transmissíveis, tá? E outra coisa que, pessoal, alguns chamam de cepa, não é cepa, né? Cepa é diferente de variante, né? A variante é a deriva do primeiro isolado, né? A cepa já é uma variante com características fenotípicas únicas e estáveis, né? Por exemplo, a gente tem os sorotipos no dengue, né? Dengue 1, 2, 3, 4, dentro dos sorotipos a gente ainda tem outras variantes, né? Outros subtipos, né? Então é preciso ter muito, é, rigor nesse, é, nessa, nesse tipo de comunicação, tá? É, outro exemplo é da gripe, né? Toda temporada a gente tem uma, 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 algumas variantes novas, né? Da, da, da gripe e ninguém fica dizendo que elas são mais transmissíveis ou infecciosas por causa disso, né? A gente vai mudando, né? Toda temporada a vacina, é, pra contemplar, é, é, essas variantes, né? E, bom, é necessário dizer que cada paciente gera, em média, uma dezena de variantes enquanto tá doente, né? Algumas vão se sobrepor a outras, né? Isso é o efeito fundador que o Darwin descreveu, né? De especiação e tal. Então, a questão aqui é o subproduto da evolução, que é justamente a adaptação, tá? É, aqui eu vou dar um outro exemplo, né? De, de, de como isso ocorre na, na resposta, é, imunológica pra outros vírus, né? No, pro maiaro, que é um arbovírus, né? Que tem esse ciclo alternado entre mamíferos e, 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 e insetos, né? No caso, é, a gente tem, é, eles fizeram um estudo, né? Isso aqui é uma, é uma, é uma, é um trabalho recente, né? Onde fizeram um estudo pegando três anticorpos monoclonais não neutralizantes, né? Selecionaram eles, nenhum deles inibiu a infecção pelo, pelo maiaro, né? Porém, né? Quando eles desafiaram os camundongos transientemente imunossuprimidos, né? E, e que morriam a receber o vírus, eles perceberam que era, esses anticorpos não neutralizantes eram capazes de proteger esses camundongos, né? Ou seja, não protege em vitro, mas protege em vivo, né? Inclusive, evitou a disseminação pra outros locais do organismo do camundongo, né? E eles mapearam lá alguns epítopos alvo dos anticorpos, né? Seis epítopos diferentes lá. Então, isso sugere uma quebra de paradigma, ou seja, os anticorpos, eles podem atuar não apenas na neutralização, né? Mas também, basta dizer que a Regeneron, né? Que é aquela empresa que faz anticorpos monoclonais, né? Pro tratamento da Covid-19, dos três coquetéis, um deles é de anticorpos não neutralizantes. Ah, por que que eles usam? Porque dá certo, né? Um mecanismo absolutamente empírico, né? Mas que já sugere aí um outro papel, né? Uma quebra de paradigma, né? E é importante a gente atentar pro papel, né? Das células CD8, tá? Células TCD8, né? Porque uma semana após a primeira dose, né? Já ocorre uma resposta vigorosa dessas células, né? E nessa primeira semana, a gente ainda não tem nem anticorpos neutralizantes. A gente pode ter ali, de uma pra duas semanas, anticorpos não neutralizantes, né? A partir da segunda dose, a gente tem... Esse experimento eles fizeram com uma vacina de RNA mensageiro. No caso aí, foi a Pfizer, né? Então, a produção da CD8 precede a maturação do resto do sistema imunitário, né? E o pessoal tem se preocupado, ah, eu tô perdendo os anticorpos, né? E tal, mas as células T têm mostrado um papel fundamental na contenção, no controle da Covid-19, né? Não apenas os anticorpos, né? A gente esquece, né? A gente não pode também ficar ferindo eficácia de vacina por neutralização de anticorpos, tá? Inclusive, tem outras vacinas aí que não dão nenhuma neutralização de anticorpos, mas funcionam no dia a dia. E tem outras que não funcionam, que fazem neutralização de anticorpos e não funcionam no dia a dia. Até aquela vacina Dengvaxia, né? É um exemplo, tá? Isso porque os epítopos, para todas essas variantes aí, não mudam em relação às células T, né? Os epítopos que as células T8, CD8, alvejam, não mudam para essas variantes, né? Então, agora a gente entra aqui na biologia celular, né? Mas, quando a gente foi do macro, agora a gente vai um pouquinho para o micro, né? Se a gente fosse dividir, como é que acontece quando o vírus entra em contato com a célula? Se a gente fosse dividir em três partes principais, né? A gente dividiria em attachment, né? Ou seja, internalização, adesão, internalização do vírus. Depois, a replicação e a síntese proteica. E, por fim, a montagem e a liberação, tá? Essa internalização do SARS-CoV-2, ela pode ocorrer por endocitose, mas também pode ocorrer por fusão de membrana. Nesse caso aí, ela é 30 minutos mais rápida, tá? E como é que ocorre essa replicação? O RNA do vírus, ele é liberado no citoplasma e imediatamente ele é traduzido pelos ribossomos. É um vírus RNA polaridade positiva, né? É um RNA mensageiro, né? Nem todo vírus RNA polaridade é positiva. Pode funcionar, né? Nem todo material genético de vírus de RNA polaridade positiva pode funcionar como RNA mensageiro. Mas, no caso desse aí, funciona. Esse e outros, né? Então, ele é prontamente traduzido. Faz primeiro algumas proteínas não estruturais, que são enzimas e tal, que vão participar da replicação do material genético, né? E depois proteínas acessórias e proteínas da própria estrutura do vírus, né? Isso gera RNAs subgenômicos também, né? Que é um tipo de replicação mais complexa, tá? E isso é acondicionado em alguns compartimentos da célula, né? E depois esses vírus são montados ali nesses compartimentos e depois são liberados por exocitose, né? Essa aqui é uma imagem, né? Através de estudos de tomografia, de eletrotomografia, crioeletrotomografia, no caso, que mostram aqui o vírus, né? Aqui a proteína S, empreendendo uma ligação com a ACE2 aqui e uma serena protease aqui do lado, que ajuda a clivar, né? Bom, e aí o que a gente vê quando a gente vai para a microscopia eletrônica de transmissão? Como outros, como alguns outros vírus RNA, polaridade positiva, a infecção, ela acaba gerando um reordenamento membranar das células infectadas, né? Então, por exemplo, o retículo endoplasmático da célula vira um Frankenstein, né? A gente vê aqui todo esse rearranjo membranar, né? Aqui o núcleo, né? Esse N aqui, né? Dessa célula infectada, né? Aqui é uma célula de rim de macaco, né? Em 48 horas de infecção, a gente já começa a ver aqui esse reordenamento membranar, membranar, membranar dessas células infectadas. Se a gente vai para a microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue ver melhor essa plataforma, né? E essa plataforma aqui a gente chama de fábrica viral, tá? Ou complexo de replicação viral. O que que tem ali? É basicamente o retículo endoplasmático e o ERGIC, né? Que é a região intermediária do retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Ali, os vírus estão sendo replicados e montados, né? E também estão relativamente protegidos do sistema imune inato, tá? E durante muito tempo achava-se que os diversos tipos de coronavírus, né? Que os diversos gêneros de coronavírus induziam diferentes remodelamentos membranários na célula. Até que, no ano passado, o grupo de Schneider fez o que ele chamou de teoria da reunificação, né? Eles pegaram aquelas amostras no congelador. Não, vamos ver. Eu acho que eu já vi isso aqui com o MHV, né? Outros coronavírus. Não é possível. Aí pegaram lá e cortaram as amostras novamente, viram no microscópio. Então, realmente, a gente tem todas as estruturas induzidas por todos os gêneros do coronavírus. São comuns. Quer dizer, são comuns a família coronavírus, né? E o que a gente vê aqui? Uma dessas estruturas, que a literatura chama de vesícula de dupla membrana, é justamente aqui nessa vesícula de dupla membrana que ocorre a replicação do material genético do Sars-CoV-2, né? A gente vê aqui esse material filamentoso que corresponde justamente às fitas de RNA sendo processadas, né? E aí ficou-se a pergunta. A gente conseguia ver essas vesículas de dupla membrana, mas a gente não conseguia... Elas têm duas membranas. A gente sabia que a segunda membrana, a mais externa, ela se juntava com outras, mas a membrana interna, ela era hermeticamente fechada. E aí a questão era como é que o material genético sai dali para ser montado, encapsidado, né? E até recentemente, o grupo do Wolf demonstrou que existe um poro molecular que permite a saída desse material genético, né? E aí esse material genético recém sintetizado do vírus vai se conjugar, vai se associar a proteínas do núcleo capsídeo, né? Que foram feitas no retículo endoplasmático, né? A lures dentro da célula. E, portanto, esse material vai poder sair dali e brotar num compartimento do ERGIC, né? Da região intermediária entre o retículo e o golge, né? Essa aqui é a confusão dentro da célula, né? A gente tem aqui diversas cores para diversos tipos de moléculas, né? Mas aqui a gente tem a vesícula de dupla membrana, né? De onde sai o material genético em rosa. Então se liga aqui a proteínas do capsídeo, né? E posteriormente essas proteínas vão brotar. Então, numa eletron-trio-microscopia, né? A gente consegue observar essas estruturas e depois fazer a reconstrução. Aqui em amarelinho são as espículas, né? Do vírus. Aqui em rosa já o capsídeo e aqui já o vírus formado, né? Dentro desses compartimentos, né? Então como é que acontece isso? Ao mesmo tempo que vem o material genético do vírus recém sintetizado aqui nessa seta azul, nas setas azuis, né? Associada à proteína do capsídeo, você tem o tráfego de espículas, né? Da proteína S que vai ser despejado aqui nessa seta vermelha que vai ser despejado nesses compartimentos aqui do ERGIC, né? De uma membrana só, né? E é exatamente nesses compartimentos do ERGIC que pra onde vão brotar o núcleo, pra onde vai brotar o núcleo capsídeo, ou seja, material genético recém sintetizado do vírus mais as proteínas do capsídeo. Então quando ele sai lá das vesículas de dupla membrana, né? Encontra lá a proteína do capsídeo. Então eu tenho o núcleo capsídeo e ele brota aqui pra dentro do ERGIC, que já está decorado internamente, na sua face interna, com as glicoproteínas, né? As espículas que foram despejadas aqui por uma outra vesícula que provavelmente veio também lá do retículo endoplasmático, tá? Então, e dentro, né? Como é que a gente vai no crônico eletrônico de varredura? Como é que a gente vê dentro desses compartimentos do ERGIC, né? Exatamente assim. As setas estão apontando aqui pra esses vírus imaturos que estão brotando, né? E, portanto, adquirindo o envelope, né? Exatamente ali, quando o capsídeo brota pra esses compartimentos, que o vírus adquire o envelope. Ou seja, o envelope não é nada mais, nada menos do que essa bicamada lipídica desses compartimentos intracelulares. O vírus, ele não codifica, nenhum vírus codifica pra lipídio, né? Tem que adquirir isso da célula. Alguns adquirem brotando da membrana endoplasmática, outros adquirem brotando pra dentro de compartimentos intracelulares, tá? E aqui algumas imagens, né? Do que a gente costuma ver nas células infectadas, né? O retículo endoplasmático zipado aqui na primeira imagem, que vai dar origem às vesículas de dupla membrana, né? Aqui as fronteiras, né? Entre as vesículas de dupla membrana, as membranas convolutas, várias reorganizações membranárias induzidas pela infecção do vírus e depois aqui, até a gente tem um retículo zipado e mais pra periferia da célula infectada, a gente observa o brotamento para regiões do ERGIC, né? Já aqui repletas, né? De vírus, né? E aqui do lado a gente tem uma mitocôndria, né? E um perfil do retículo ao lado da mitocôndria, parece que a mitocôndria também tem um papel importante ali. Pra não ficar muito longínquo, né? Eu trouxe também algumas imagens que a gente fez aqui do Golgi, né? De algumas partículas saindo do Golgi, perto da mitocôndria, mas o mais importante que eu queria chamar a atenção pra vocês é aqui, ó. Essa partícula essa partícula mais eletrondensa aqui, né? Que seria o material genético do SARS-CoV-2 já em contato com o núcleo capsídeo antes de brotar e aqui depois que já brotou, né? Aqui um momento do brotamento ocorrendo, né? Aqui também outro brotamento ocorrendo pro ERGIC, que é quando, portanto, o vírus adquire esse envelope. E aqui a gente tem os três momentos numa imagem só, né? Aqui antes de brotar, durante o brotamento, né? Já brotado, a gente consegue ver aqui também as espículas, né? Do vírus, né? E depois eles vão se descolando aqui dessa membrana interna, aliás, da face interna da membrana e vão vindo mais pra luz desse compartimento. Então esse aqui é o nosso modelo de morfogênese do vírus, ou seja, da montagem da partícula viral. Então aqui nesse compartimento, que a gente chama de um outro nome, não de vesícula de dupla membrana, né? Mas de uma região tubular que contém vesículas. Aqui a gente tem esse material genético do recém-sintetizado, né? Do SARS-CoV-2. Aqui a gente tem o pório, ó, por onde tá saindo esse material genético que vai se conjugar, né? Vai se associar aqui a proteínas do capsídeo, né? Que já foram produzidas, sintetizadas ali pela célula. E esse, deve existir alguma proteína, né? De afinidade, né? Que vai translocar esse complexo aqui para essa região do ERGIC, para onde esse complexo vai brotar, né? Formando então aqui a partícula viral madura, né? O vírion, né? O vírus infeccioso, né? Aqui também vai, o vírus, ele vai, o capsídeo vai adquirir também a, o núcleo capsídeo vai adquirir o envelope e vai adquirir também as espículas, né? As proteínas S, tá? E por fim, o egresso, né? Que é uma, é uma, é um, é um fenômeno que a gente ainda tá estudando, né? Como é que ocorre a saída desses vírus, né? A gente sabe que ele não brota, né? Mas ele sai por exocitose, essa exocitose é coletiva, é individual, né? Então, isso é o momento, né? Que a gente tá aqui nas pesquisas da interação do vírus com a célula hospedeira. E a microscopia eletrônica de varredura, ela também pode dar indícios, né? Dessa saída, como é que ela ocorre, né? Como aqui, por exemplo, a gente vê um filopódio e aqui a membrana da célula repleta de vírus aderidos, né? Na sua superfície, espécies de portais aqui por onde essas partículas poderiam estar sendo liberadas, tá? E a gente também pôde observar ligações entre as células, né? E quando a gente chegou mais perto dessas ligações entre as células infectadas, a gente percebeu nanotúbulos, né? Conectando uma a outra, carreando vírus na superfície desses nanotúbulos, né? Isso já havia sido visto para outros vírus, metapneumovírus, acho que HIV também já fazia isso, que é o chamado vírus surfing, né? Alguns vírus, em alguns casos, né? A partícula viral vai por dentro, em outros vai por fora, às vezes vai imatura por dentro, né? Então, nesse caso, nós descrevemos a partícula viral do SARS-CoV-2 sendo transportada, né? Para outra célula, claro que a célula não sabe o que faz, o vírus também não sabe o que faz, né? Mas essas ligações entre uma célula e outra facilitam a propagação do vírus no tecido, tá? Até porque estão obnubliando, estão mascarando algumas regiões da superfície que poderiam entrar em contato com elementos da resposta imunitária, por exemplo, tá? E também existe a formação de sensício, né? Que é muito conhecida, né? No sarampo, né? Que é a junção das células, né? Porque a infecção pelo SARS-CoV-2 pode levar a expressão, pode levar a translocação daquelas espículas para a superfície da célula infectada e ela encostando numa outra célula infectada, essas espículas ali podem induzir a junção da célula infectada com a célula vizinha, esteja ela infectada ou não, tá? E aí você tem depois uma célula multinucleada que é resultado dessas junções, né? Isso que a gente vê na língua, por exemplo, de crianças infectadas com o vírus do sarampo e também no sarampo bovino, né? O e existem aí drogas, né? Atualmente sendo testadas para tentar inibir essa formação de sensícios, né? Dessas junções e, acreditem ou não, a maioria delas são antidepressivos, né? Que tem dado muito certo in vitro, tá? E agora eles já entraram na fase de testes em humanos, né? E aqui é só para mostrar essa formação de sensícios, né? E o disparo de cálcio intracelular durante essa junção dessas células infectadas, né? Pelo SARS-CoV-2, né? Aí a gente vê, né? Já um monte de núcleo, né? E, bom, eles estão fazendo esses testes, né? Quem quiser, tem 17 testes e eles estão abrindo, né? Para quem quiser se candidatar, né? E aqui um breve histórico, né? Para finalizar só dos coronavírus, né? Que a gente estava preparando aqui, né? Para um trabalho, desde a descoberta, né? Dos primeiros coronavírus, né? O que foi visto também pela microscopia eletrônica, em que época os reordenamentos membranares, né? Todos os fenômenos que dizem respeito à biologia celular da célula infectada, né? Quando que eles foram detectados, descritos, né? E tal, até as outras, as pandemias subsequentes, né? E até aqui a de SARS-CoV-2, né? E que eu acho que quando chegar uma próxima pandemia, né? Com outro vírus, né? A julgar pelo modo inadequado com a qual a gente com a qual a gente pôde administrar essa, né? Então, quando chegar a próxima, eu acho que a gente vai estar muito bem preparado para essa que passou, né? E eu não sei se eu passei o tempo, eu tentei correr aqui para tentar ficar em meia hora, mas não podia deixar, né? De agradecer nenhum trabalho, ele é individual, né? Sempre é um trabalho coletivo, né? E aqui a gente tem colaborações, né? Com diversos outros laboratórios que, né? Sem eles, seria impossível, né? Essa rede, né? De estudos que a gente consegue promover, né? Então, eu queria agradecer ao pessoal do NUPEX, né? Lá da UFRJ, ao professor Amilcar Tanuri e a sua equipe, né? Que fornece, né? Os vírus para a gente, né? A Luciana, lá da Microbiologia também, né? O professor Vanderlei de Souza e a equipe do Senabio, né? Que contribui bastante, né? Para essas imagens ficarem bonitas, né? E, bom, espero não ter passado muito do tempo e quis mais jogar as questões para a gente abrir mais frente, mais abrir frente do que responder perguntas propriamente, né? Então, é isso. Queria agradecer novamente à banca organizadora, né? E a todos pela paciência. Obrigado. Queria agradecer ao professor Lúcio pela ótima palestra. Ele trouxe vários aspectos bem atuais para a gente, algumas curiosidades. Eu vi aqui que já tem algumas perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para o professor Fabrício, para ele falar, né? Da apresentação dele. E aí, eu acho que vai ficar mais rico essa discussão dos dois professores no final, tá? Então, Lúcio, no final a gente entra com as perguntas que já fizeram. Pode ser? Perfeito. Então, Rebeca, você chama o Fabrício para a gente? Beleza. Então, agora, para complementar a palestra do professor Lúcio, também falada sobre a parte molecular, né? Da virologia do vírus. A gente vai falar, então, um pouquinho agora do aspecto imunológico. Lembrando que o aspecto imunológico tem um impacto na patologia dessa infecção viral. Então, por favor, Fabrício, junte-se a nós. Muito obrigado pela sua presença. Vamos começar? Vamos sim. Bom, queria agradecer ao comitê organizador desse evento. Obrigado pelo convite, tão gentil. É um prazer poder estar aqui com vocês. E vocês sabem que falar de imunologia do coronavírus é um grande desafio. É um grande desafio pela grande quantidade de trabalhos, né? Que saem diariamente. E eu acho que é um grande desafio porque a gente não consegue tecer um padrão, né? A gente não pode dizer assim, ah, o coronavírus induz o tipo de resposta imune X e isso leva a um clareamento da infecção, uma proteção contra o vírus, ou induz um tipo de resposta imune Y, que isso leva ao agravamento da infecção. Então, como é um grande desafio, eu vou tentar passar pra vocês aqui alguns pontos que eu acho principais nessa discussão da imunologia do coronavírus e, posteriormente, então, um pouquinho sobre as vacinas. Então, eu separei mais ou menos aqui a apresentação em três tópicos. Começando falando aí um pouquinho sobre o coronavírus, desculpa, saiu aqui corona, teve um erro aqui de digitação, e a imunidade antiviral. Então, depois vou falar muito, muito brevemente sobre as vacinas e terminar aí com essa discussão, ouvindo as perguntas de vocês e discutindo com o professor Luz. Começando pelo coronavírus e a imunidade antiviral, vocês sabem muito bem, né? Isso já foi apresentado pelo professor Luz, que o coronavírus penetra através do trato respiratório superior. E, como qualquer micro-organismo, esse coronavírus, ele possui moléculas que decoram a sua superfície, decoram o seu envelope ou mesmo o seu núcleo capsídeo, que são capazes de ativar células da imunidade nata, que nós chamamos, então, esse conjunto de células que nós chamamos de imunidade nata, que compõem esse sistema, então, que responde rapidamente com mecanismos que normalmente são um pouco generalistas, digamos assim, nesse tipo de resposta. Então, nós temos uma série de sensores, receptores, que essas células possuem, e esses receptores são capazes de detectar algumas moléculas existentes no vírus, como, por exemplo, RNA. Então, a gente não vai discutir, né, o papel de cada um desses receptores, mas só para vocês saberem, algum desses receptores pertencem à família dos receptores TOL, e nós temos alguns receptores que pertencem a essa classe de detectores, de sensores de ácidos nucleicos virais que estão presentes, então, no citoplasma das células. Então, esse é um primeiro passo para que, imunologicamente, digamos assim, esse vírus seja detectado no organismo e a gente inicie uma resposta imune, é a ativação desses sensores inatos antivirais. E daí em diante, a resposta imunológica, ela tem um desdobramento, e a gente vai ver um pouquinho qual que é esse desdobramento, tá certo? Bom, então a primeira coisa que nós temos é a produção do que nós chamamos os interferons do tipo 1, que são os interferons alfa e beta. Então, como vocês sabem, os interferons do tipo 1 são um conjunto de citocinas que podem ser produzidos por uma gama de células, e células, tanto células do sistema imunológico, propriamente dito, como células não imunológicas, como é o caso dos fibroblastos. Os fibroblastos são bons produtores de interferons do tipo 1. Então, é bem simples a ideia, você tem uma célula sendo estimulada por esses vírus, via esses sensores inatos, isso induz produção de interferon do tipo 1, e o interferon do tipo 1, ele vai sinalizar naquelas células que estão ali na vizinhança daquele tecido, para poder induzir um estado antiviral nessas células. Então, o que seria a indução desse estado antiviral? Então, nós temos o interferon do tipo 1 ativando vias bioquímicas que levam à produção do que nós chamamos dos genes induzidos por interferons. E esses genes, normalmente, são genes de nucleases, ou seja, são genes de enzimas que são capazes de degradar ácidos nucleicos virais. Então, essas células se enchem dessas enzimas e, portanto, podem degradar, podem conter a replicação desse vírus, degradando esses ácidos nucleicos virais. Então, o interferon do tipo 1 é um tipo de resposta inata, é um componente da resposta inata, fundamental para essa primeira contenção desse vírus. O professor Lúcio até citou um trabalho que alguns pacientes, na verdade, são 10% dos pacientes que evoluem para as formas graves do coronavírus, eles fazem anticorpos que são neutralizantes contra o interferon do tipo 1 e isso contribui, então, para o agravamento dessa infecção nesses indivíduos, o fato deles responderem menos a esse interferon do tipo 1, tá? Bom, e eu poderia dizer para vocês que, mais uma vez, né, eu já falei isso, mas que é muito difícil falar de resposta imunológica, porque até hoje já houve trabalhos publicados com praticamente a descrição de que todos os componentes, sejam celulares ou moleculares do sistema imunológico, são ativados pela infecção do coronavírus. Claro que isso não acontece tudo ao mesmo tempo, existe uma escala aí temporal que determinados componentes são ativados, mas eu diria para vocês que tudo é ativado. Mas tudo o quê? Bom, você tem células não pertencentes ao sistema imune, que como eu disse para vocês, são capazes de detectar esses vírus e responder. Posteriormente, você tem a ativação da imunidade inata, que eu já falei para vocês, e aqui destacando, então, o papel da célula dendrítica. E nesse momento, né, embora a gente ainda esteja falando de imunidade inata, a célula dendrítica pertence à imunidade inata, a gente já está fazendo aí uma transição para a ativação da imunidade adaptativa. Então, essa célula dendrítica sendo ativada, a gente vai ativar linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8. Essa resposta vai levar a uma grande quantidade de produção de diferentes citocinos. Então, essa resposta, ela é quantitativamente diferente, né, do que a gente veria numa infecção convencional, digamos assim, porque você tem uma grande produção dessas citocinas, mas ela também é qualitativamente diferente, porque você tem uma grande variedade de citocinas que são produzidas. Então, se eu falar para vocês, ah, existem trabalhos que relatam aumento da produção de L1, também tem, na infecção pelo coronavírus. Trabalhos que relatam aumento da produção de L6, também tem. Trabalhos que relatam produção de interferongano, também tem. Então, teoricamente, já foi visto praticamente aumento da produção de tudo que a gente conhece a nível de citocinos, tá certo? Então, você tem isso que popularmente, né, optou-se por chamar de tempestade de citocinas, uma grande quantidade de diferentes citocinas sendo produzidas. Alguns pacientes vão conseguir se recuperar, e alguns, por mecanismos que a gente não compreende completamente, vão evoluir, então, para uma forma grave, com grande quantidade dessa resposta imunológica, grande quantidade de citocinas, e isso ocasionando, então, problemas respiratórios severos e um colapso cardio-circulatório, que acaba levando esses pacientes a óbito. Então, se eu pudesse sintetizar em uma única figura o que está acontecendo na infecção pelo coronavírus, seria mais ou menos isso aí que vocês estão vendo, tá? Ainda poderia adicionar alguns aí players, né, nessa figura. O que eu adicionaria? Células natural killer, por exemplo, já foi demonstrado que elas são ativadas durante a infecção pelo COVID-19, e é claro, os linfócitos B, os anticorpos, e aí especificamente nessa figura também demonstra a ativação do sistema complemento, que é um importante, então, componente da nossa imunidade inata. Tá junto aqui nesse slide, porque o sistema complemento, como vocês sabem, é um conjunto de proteínas solúveis, né, então tá nos levando o raciocínio para o mesmo raciocínio dos anticorpos, que também seriam proteínas solúveis. Então, falando dessa resposta imune, o moral que é ativada na infecção pelo coronavírus, tá certo? Então, se eu pudesse dar um panorama muito geral sobre o que é ativado a nível de sistema imunológico, qual é a resposta imunológica que se desenvolve na infecção pelo coronavírus, é isso aí que vocês acabaram de ver. Resposta imuninata, ativação de célula dendrítica, linfócitos TCD4 e CD8, produção de anticorpos, tá certo? Ativação do linfócito B e produção de anticorpos, tá ok? Bom, e aí a gente vai entender um pouco quais são as consequências disso. E eu queria só dizer que eu não tenho nenhuma resposta fechada para vocês. O que eu vou mostrar para vocês são algumas evidências de como é que é que diferentes mecanismos podem contribuir para essa patologia, mas o que que é o final, eu não tenho a menor ideia. E eu acho que ninguém tem, nenhum pesquisador tem, né? Eu não posso afirmar veementemente e dizer, olha, é uma resposta de linfócito T exacerbada que contribui para pacientes, para que pacientes evoluam para as formas graves. É uma resposta de anticorpo exacerbada que contribui para isso. Provavelmente isso tudo contribui e não tem uma única resposta, então, para que esse paciente de fato evolua para essa forma grave, tá certo? Bom, então, tirei essa frase aí, né, de uma revisão sobre coronavírus. Entretanto, deve ser notado que a imunopatogênese é associada com uma resposta imune fora de controle. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. O professor Lúcio já tocou nesse assunto que a resposta imune, ela muitas vezes é uma faca de dois gumes. A mesma resposta imune que ela é protetora, ela também é destrutiva. Então, se você imaginar o linfócito TCD8, vou voltar até no linfócito TCD8 daqui a pouco, ele é uma célula que uma das funções dele é matar células infectadas por vírus. Vocês imaginem um pulmão todo infectados por vírus. Então, onde as células, a grande maioria delas, né, está infectada por vírus. Então, esses linfócitos TCD8 vão entrar ativamente nesse pulmão, matar essas células, e isso acaba levando a uma destruição do parênquima pulmonar. O linfócito TCD8 está fazendo a função dele, que é destruir células infectadas por vírus. Se eu mato a célula infectada por um vírus, eu não tenho mais a replicação viral. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso, eu estou também destruindo o tecido. Então, muitas vezes, é essa reação imunológica não contida, essa reação imunológica exacerbada, que vai fazer, então, com que o paciente evolua para uma forma grave, e muitas vezes venha até a óbito, tá? Bom, e é isso aqui que mais ou menos nós temos em termos de fase da resposta imunológica em indivíduos infectados por coronavírus. Nós temos uma fase de resposta antiviral, onde muitos desses indivíduos estão assintomáticos. Isso pode evoluir para indivíduos sintomáticos, mas que ainda assim não apresentam a forma severa da doença. E aí, se eu tenho um quadro de hiperinflamação, uma resposta imune exacerbada, juntamente com essa chamada tempestade de citocinas, isso faz com que o indivíduo desenvolva, então, uma forma grave, uma inflamação bastante grave, e aí você tem, finalmente, a falência dos sistemas respiratório e cardiovascular. O grande ponto aqui é esse meio do caminho. Isso aqui nós não conhecemos. Então, o dia que a gente conseguir responder a isso, né, a gente entende porque existem alguns pacientes que cruzam essa linha, onde o sistema imunológico, ele deixa de ser apenas protetor, né, ele faz uma resposta antiviral e o paciente apenas é um sintomático não severo ou ele é completamente assintomático, e aí o sistema imune passa a fazer uma resposta exacerbada contra esse vírus que acaba destruindo os tecidos. Então, é esse cruzamento aí, desse limite, que a gente não sabe. Provavelmente existem fatores genéticos, sem dúvida, que estão envolvidos, e fatores ambientais, como qualquer doença. Você sempre tem ali numa balança fatores genéticos e fatores ambientais que estão em jogo. Um pode pesar mais do que o outro, dependendo do indivíduo. Tá ok? Então, eu acho que essa aí é a grande pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares da infecção pelo coronavírus. O que faz com que determinados indivíduos cruzem esse ponto e evoluam, então, de forma grave, fazendo uma síndrome hiperinflamatória. Bom, não sabemos essa resposta, temos algumas dicas. Aparentemente, isso não é uma coisa completamente fechada, um conceito completamente fechada, mas a infecção pelo coronavírus pode desenvolver alguma forma de imunodeficiência. Então, isso aqui são análises de sangue periférico de pacientes que foram, tiveram infecção e foram internados em CPI, tá? Que evoluíram para forma grave com internação. E aqui, esses valores, né, de contagem de leucócitos totais, eles estão normalizados por litro, né? Que não é uma coisa comum da gente fazer aqui no Brasil, normalmente a gente normaliza por microlitro. Mas, no país em que esse trabalho foi produzido, eles normalizam por litro. E aí, a gente não tem grandes diferenças na contagem de leucócitos totais. A contagem de neutrófilos também, ela está muito próxima da normal. O normal seria até 8 vezes 10 a 9. Os pacientes que foram para o CTI estão em torno de 10. Mas nós temos, sim, uma quantidade de linfócitos totais circulantes que é bastante diminuída. Então, vocês vejam aqui que o limite inferior, né, seria 1 vezes 10 a 9. E pacientes graves de COVID apresentam mais ou menos, né, isso aí é uma média, 0,4 linfócitos por litro de sangue, tá? O que é bastante baixo. De fato, a gente não sabe se isso é uma imunodeficiência no sentido que os linfócitos estão morrendo muito, ou se isso é simplesmente porque eles estão todos aprisionados em um determinado tecido, que provavelmente é o pulmão. Isso é uma análise de sangue periférico. É o que é possível fazer nesses pacientes. Então, isso é uma hipótese não descartada que pode ser que simplesmente esses linfócitos estejam aprisionados no tecido pulmonar e por isso que eu não estou vendo eles na circulação sanguínea, tá? Bom, é possível que os anticorpos tenham um papel patogênico. Então, além daquele anticorpo protetor, neutralizante e todas as outras funções dos anticorpos não neutralizantes que nós conhecemos, embora isso possa ser um fator muito bom, afinal é isso que a gente quer que o indivíduo faça uma boa resposta de anticorpo, muitas vezes esses anticorpos podem ser patogênicos quando estão em excesso. E existe uma correlação entre a quantidade de anticorpos produzidos e o fato do indivíduo evoluir para a forma grave da doença. Então, existem algumas hipóteses, também ainda não demonstradas, de como os anticorpos poderiam contribuir para esse agravamento da doença. Então, a primeira delas é uma hipótese conhecida como ADE, pela sigla ADE, que quer dizer um aumento da infecção dependente de anticorpo. Então, o racional disso é o seguinte, é que indivíduos após uma infecção eles fazem alguns anticorpos contra esse patógeno, contra esse microorganismo. Esses anticorpos não são bons anticorpos neutralizantes, eles são só subneutralizantes ou mesmo não neutralizantes. E esses anticorpos, ao invés de favorecerem uma resposta imunológica que iria clarear esse vírus, esses anticorpos acabam facilitando a entrada desses vírus em determinadas células. E isso aumenta a replicação viral. Então, teoricamente, esse fenômeno de facilitação da infecção mediado pelos anticorpos poderia acontecer em qualquer infecção viral. Isso já foi demonstrado para HIV, isso já foi demonstrado para viroses comuns da infância, como sarampo, rubeula e etc. Mas, de fato, isso só foi muito bem demonstrado nas arboviroses, que a ADE tem uma importância muito grande nessa facilitação da infecção pelos arbovírus. Arbovírus são os vírus como o dengue, chikungunya, zika e etc. Então, isso é uma hipótese em aberto para coronavírus, mas é possível que esse tipo de fenômeno aconteça. Bom, o outro grande vilão das respostas de anticorpos é o que nós chamamos de imunocomplexo. Para quem já teve a oportunidade de fazer um curso de imunologia ou de imunologia médica, a gente estuda imunocomplexos quando a gente fala das hipersensibilidades do tipo 3, que são aquelas mediadas por imunocomplexos. Então, os imunocomplexos nada mais são do que grandes agregados de antígeno e anticorpo, como vocês estão vendo aqui. Então, os triângulos representam um antígeno e vocês vejam que no mesmo antígeno eu tenho vários anticorpos ligados. E o grande problema desse imunocomplexo é, de fato, o tamanho. Então, nós temos regiões da nossa circulação sanguínea que, por exemplo, a nossa circulação sanguínea faz algumas curvas. A gente tem pontos da circulação sanguínea que os nossos vasos sanguíneos são muito fininhos, como é o caso de capilares. Então, esses imunocomplexos, por serem muito grandes, eles conseguem ser levados até esses locais, mas não conseguem sair desses locais. Eles ficam retidos em determinados tecidos. E os tecidos onde os imunocomplexos se depositam, eles provocam um grande quadro inflamatório. Então, a gente vê isso muito em cartilagens, a gente vê isso muito nos próprios vasos sanguíneos, a gente vê muito isso no pulmão, deposição de indivíduos que têm doenças por imunocomplexo, deposição dessas estruturas no pulmão e, principalmente, no rim, devido à característica do glomérulo renal, dos capilares renais, que são muito fininhos. Então, esses imunocomplexos tendem a se depositar. Então, é bem provável que os imunocomplexos, uma grande quantidade de antígeno, anticorpo, favoreça um colapso circulatório no indivíduo, já que muitos desses imunocomplexos se depositam em pequenos vasos sanguíneos. Então, esse seria outro papel patogênico desses anticorpos. Outro fator é o chamado tempestade de citocinos, como eu já falei para vocês, não só a nível quantitativo, como a nível qualitativo. Nós temos diferentes citocinas sendo produzidas durante a COVID-19. E, por último, eu gostaria de ressaltar o papel do linfócito TCD8, que isso já foi mais ou menos falado, mas, por exemplo, na infecção pelo Sars-CoV, que foi a infecção que antecedeu o Sars-CoV-2, o Sars-CoV-1, como o professor nos falou, os linfócitos TCD8, por exemplo, representam 80% das células inflamatórias totais que estão presentes no intestício pulmonar de pacientes com Sars-CoV-2, exercendo um papel fundamental na morte de células infectadas e na injúria tessidual. Então, só para reforçar aquela ideia que eu já tinha falado, que muitas vezes o linfócito TCD8 chega até um tecido infectado por um vírus, destrói esse tecido na tentativa de eliminar aquela infecção viral. Então, lembrando aqui, só de forma mais elementar possível, a ativação do linfócito TCD8. O linfócito TCD8, ele é ativado pelo MHC de classe 1 e todas as células nucleadas do organismo possuem MHC de classe 1. Aliás, eu vou melhorar a minha frase, né? De fato, esse linfócito TCD8 precisa de MHC de classe 1, mas ele precisa também de um segundo sinal para ser ativado. Então, na verdade, só quem consegue fornecer esse segundo sinal são as células apresentadoras de antígeno, mas qualquer célula portadora de MHC de classe 1 consegue reestimular esse linfócito TCD8, uma vez que ele já tenha sido ativado por uma célula apresentadora de antígeno. Então, na verdade, esse linfócito TCD8 está sendo ativado no linfonodo, no baço, e aí, sendo ativado, ele vai migrar até aquela região do interstício pulmonar e ele pode ser reestimulado por essas células pulmonares infectadas por vírus e que expressam o MHC de classe 1, apresentando, então, antígenos virais. Tá certo? E aí, o que ele vai fazer é matar essa célula. Então, essa figura é de um livro didático de imunologia, né, que nós utilizamos bastante em aulas de graduação e que mostra exatamente esse fenômeno, né? O linfócito TCD8 chegando num tecido, matando uma célula que está infectada por vírus, então, ele causou a morte dessa célula, e aí ele passa para a célula seguinte, mata essa célula também, passa para a terceira célula, mata essa célula também, e assim vai. Então, o linfócito TCD8, ele pode ser um grande facilitador da progressão da doença, no sentido em que ele destrói o tecido pulmonar. Bom, como eu falei para vocês, não temos a menor ideia do quanto cada uma dessas coisas contribui para o quadro final da doença. Sem dúvida, tudo isso deve estar envolvido, tem pestar de citocinas, os anticorpos, imunocomplexos depositando, possível quadro de imunodeficiência, lesão do parênquima pulmonar, agora a gente, de fato, não sabe o quanto cada um aí está contribuindo para esse fenômeno. Mas a patogênese final da Covid-19 deve passar aí por esses mecanismos. Bom, então, só para terminar aqui, falar um pouquinho com vocês de vacinas, e tem se falado muito em vacina, mas a ideia de vacina é muito simples. Na verdade, o que a gente precisa para fazer uma boa vacina é ter um bom antígeno, que seja candidato, então, para aquela vacina. Então, esse antígeno pode ser um micro-organismo inteiro, na sua forma atenuada, pode ser um micro-organismo inteiro, na sua forma inativada, pode ser uma proteína purificada de um micro-organismo, como é o caso da vacina para a hepatite B, nós temos uma única proteína na vacina, no vírus da hepatite B, pode ser um vetor viral que carreia alguma molécula daquele micro-organismo, e por aí vai. Então, nós temos que ter um bom antígeno. E a segunda coisa que nós temos que ter é um bom adjuvante, que são moléculas que são adicionadas à vacina, substâncias, que têm um papel, então, de potencializar essa resposta imunológica. Normalmente, quando a gente faz uma injeção de proteínas em um indivíduo, e a grande maioria dos antígenos são proteicos, esse sistema imunológico responde muito mal se eu não coloco esse adjuvante. Então, colocar, adicionar esse adjuvante é um passo importante, dependendo, claro, da formulação da vacina, para que eu estimule essa resposta imunológica. Então, com um bom antígeno e um bom adjuvante, eu consigo fazer uma boa vacina. A grande questão é, qual é esse antígeno? Qual é esse adjuvante que vai ser utilizado? No caso da infecção pelo coronavírus, mas eu acho que isso já está muito bem definido, que é a proteína spike do coronavírus. Então, se a gente tiver uma boa resposta imunológica sendo gerada contra a proteína spike, principalmente de anticorpos neutralizantes, que impeçam que a proteína spike interaja com o receptor ACE2, como o professor Lúcio mostrou para vocês, a gente consegue impedir, bloquear essa infecção. Então, a ideia da vacina é muito simples. A gente tem um vírus replicante se infectando e se replicando numa célula, então, que é permissiva a essa replicação. Esse vírus sai. Se a gente tomou vacina, a gente está fazendo uma resposta imunológica. A gente já tem ali uma resposta imunológica que foi ativada específica para esse vírus. Então, a gente tem linfócitos T específicos contra o vírus, tanto CD4 quanto CD8, e a gente tem linfócitos B ativados que estão produzindo anticorpos contra esse vírus. Então, o racional da vacina é algo muito simples. Bom, esse gráfico talvez esteja um pouquinho desatualizado, ele é do ano passado, mas ele mostra que, mais ou menos, nós temos cerca de 150 vacinas atualmente sendo desenvolvidas para a COVID-19. E essas vacinas, elas têm as mais diferentes formulações. Então, a grande maioria esmagadora das vacinas produzidas que estão em estudo, elas são baseadas em subunidades proteicas. Algumas delas são as chamadas vacinas de terceira geração, que foram uma novidade para a imunologia. As vacinas de terceira geração, o conceito delas sempre existiu, mas até então elas só existiam em laboratório. E, pela primeira vez, elas estão sendo usadas, de fato, para poder imunizar seres humanos. Nós temos ainda as vacinas de vetores virais. E vacinas feitas com o micro-organismo inteiro, o vírus, propriamente dito, na sua forma atenuada ou na sua forma inativada. Então, essa é uma minoria, visto que isso é uma forma muito rudimentar de fazer vacinas. Foi o primeiro tipo de vacina que foi inventado. Nada mais é que você pega uma sopa de vírus e você aquece para matar esse vírus, matar, entre aspas, ou você neutraliza com uma substância que é muito semelhante ao formol. E aí você tem uma vacina de vírus inativado. Então, essas são vacinas muito generalistas, pouco específicas, por isso que a gente tem poucas sendo produzidas. E a grande maioria, então, é baseada em proteínas isoladas do vírus. E aí eu tenho, trouxe aqui para vocês, né, as quatro principais vacinas, né, a Sputnik está nessa lista, mas ela não chegou até o Brasil, que é a vacina russa. Então, só para a gente lembrar o que é cada uma das formulações dessas vacinas, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, produzida na China, ou nada mais é do que aquela vacina que eu falei para vocês, que você faz uma sopa ali de vírus, né, você obtém aquele vírus a partir de culturas celulares, e você inativa. No caso da Coronavac, ela é inativada por uma substância que é muito semelhante à sua forma de atuar, ao formol. Não é formol, tá, não é nem quimicamente semelhante, a substância se chama beta-propylactona, mas ela atua de maneira semelhante ao formol, se ligando ali as proteínas e fixando esse conteúdo. Então, a Coronavac é produzida dessa maneira, e ela é uma vacina que tem adjuvante. Posteriormente, nós tivemos a vacina da Pfizer, né, a vacina da Pfizer, como vocês sabem, é uma vacina de terceira geração, baseada em RNA, então, primeira vez que essas vacinas estão sendo utilizadas. O grande objetivo dessa vacina é que a gente injete RNA no indivíduo, e esse RNA seja captado por algumas células, que vão fazer a tradução daquele RNA e gerar a proteína que está contida ali, né, naquela sequência presente no RNA, que nesse caso aí é a proteína spike do coronavírus, tá? Então, claro que o nosso grande objetivo, né, a gente não tem como direcionar isso, mas a gente quer que, de fato, as células dendríticas captem essas vesículas contendo os RNAs, para que elas façam essa proteína spike, apresentem esse antígeno e induzam uma resposta imunológica. Nós tivemos também a vacina de Oxford, que ela é uma vacina que tem uma constituição um pouquinho mais sofisticada, porque ela é uma vacina de vetores e ela utiliza, né, um adenovírus, que é um adenovírus de chimpanzé, é carreando, então, um gene que codifica a proteína spike, tá? Os adenovírus são vírus muito comuns, né, causadores de infecções humanas, como gastroenterites, conjuntivite, infecções respiratórias, etc. E a gente usa um vírus de chimpanzé porque a gente tem que encontrar um vírus de baixa circulação na população humana, visto que a gente tem muito anticorpo anti-adenovírus, por causa dessas infecções por adenovírus que a gente teve ao longo da vida. Então, por isso que foi eleito um anticorpo de chimpanzé, ou, desculpa, um adenovírus de chimpanzé. Muita gente fala muita besteira, né, que vai entrar, vai integrar no nosso genoma, a gente ter genoma dos chimpanzés, não é nada disso. Eles apenas foram escolhidos por essa questão. Tinha que ser um adenovírus de baixa circulação na população humana, então, portanto, pegaram um adenovírus de primatas não humanos. E, por último, a vacina Sputnik, ela é muito semelhante à vacina de Oxford, AstraZeneca, só que ela utiliza adenovírus diferentes na primeira e na segunda dose. Isso é para evitar que a gente tome uma primeira dose, faça anticorpos neutralizantes contra esse adenovírus, e aí, quando a gente for tomar essa segunda dose, isso seja ineficaz, porque a gente já tem anticorpo neutralizante. Então, a vacina Sputnik, ela é baseada em dois adenovírus diferentes. O anticorpo que eu produzo na primeira não vai interferir, não vai neutralizar a segunda dose da vacina. Mas a Sputnik, é só aí para alimentar a discussão, ela ia vir para o Brasil e acabou não vindo. Está certo? Nós temos a vacina da Moderna, que também é baseada em RNA, e eu acho que, por enquanto, são essas que nós temos. Acho que eu não esqueci de nenhuma, depois vocês me lembrem se eu tiver esquecido de alguma. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, e abrir aí para discussão, ouvir as perguntas de vocês. Mais uma vez, eu agradeço pela participação, pelo comitê organizador, e fico aí à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Fabrício. Esperar um pouquinho para a Rebeca entrar. Voltei. Olá. Voltei, gente. Então, cadê? Voltei. Voltou. Agora, vou chamar o Lúcio para a gente poder dar início às perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui para vocês no chat. Eu acho que eu estava conversando aqui com a Rebeca nos bastidores, a gente vai dar uma organizada nas perguntas para otimizar algumas perguntas mais direcionadas para o Fabrício, outras para o Lúcio. E tem uma última que eu acho que dá para fechar com vocês dois, aí, batendo um papo, para fechar com chave de ouro. Rebeca, você começa? Isso aí. Começo. Pode deixar. Então, são duas perguntas que foram feitas após a palestra do professor Lúcio, mas a gente acredita que o professor Fabrício tenha mais capacidade para responder que são voltadas para a resposta imunológica. Então, se você acredita que existe um componente genético que possa estar envolvido nesse agravamento do processo inflamatório em alguns indivíduos, por que pessoas de uma mesma família, exposta nas mesmas condições, um agrava e o outro não? E a segunda pergunta seria que, por que os pacientes, sabe-se que a gente pode transmitir o vírus sem desenvolver esses sintomas e se isso é mediado pela resposta imune imediata, né? Eu acho que a pessoa queria falar da resposta imuninata, né? Ou se tem um outro mecanismo que é relacionado à resposta imune adaptativa. Acho que essas duas respostas casam, né? Porque podem haver mecanismos genéticos em ambos os processos. Então, acho que dá para fazer junto. E aí? Não sei se o professor Lúcio quer falar alguma coisa. Tá, eu vou levantar a bola para o professor Fabrício cortar, né? Eu penso que tudo que pode atrapalhar o sistema imunitário pode contribuir para o agravamento de uma infecção, né? O que a gente chama de comorbidade, né? Fisiologia avançada, né? Tempo de idade avançada, né? Você já não tem o sistema imunitário funcionando daquele jeito, né? E tal. As coisas já começam a mudar um pouco, né? E a questão da transmissão, eu penso que tem a ver também com locais de infecção, controle ali. Se já houve uma infecção anterior, né? A gente imagina, por exemplo, quando a gente tem a infecção natural, né? Um monte de guarda desarmada. Fala, peraí, peraí. Vem daqui a dois meses que a gente vai ter uma equipe da SWAT aqui inteira, né? Mais ou menos assim. Mas tem uma anedota, né? Que o sujeito é um sequestrador. Sequestrou um imunologista e um cardiologista, né? Aí ele apontou a arma para os dois e falou assim. Me digam uma contribuição que vocês deram para a humanidade. Aí apontou a arma para o cardiologista. O cardiologista falou. Nós desenvolvemos fármacos que salvam a vida de milhões de pessoas por ano. Aí ele pensou assim. Aí apontou a arma para o imunologista. O imunologista falou. Olha, para começar, eu queria dizer que o sistema imunitário é mais complexo do que a gente imagina. Aí o outro. Vai, me mata logo. Me mata logo. Porque é assim, né? Cheio de nuances, né? Como o professor disse ali, não tem algo preto no branco. Não é assim. Tem diversas nuances, né? Tem diversos tipos de células de memória. Tem memórias boas, memórias ruins. E a gente chama de memória porque a gente não tem outro nome para isso. Porque não existe um memoriosoma, né? Ali fazendo as memorinas. Não existe uma cordinha que a gente puxa que seja responsável pelo eu da célula, né? Então, tem muitas, múltiplas determinantes, né? Que vão, que estão em jogo, né? E a gente conhece muito pouco, né? Acho que um dos problemas da gente não conhecer muito na imunologia é porque há muito tempo atrás o pessoal vinha com aquela ideia antropocêntrica, né? De que, olha, guerra imunológica como se o vírus ou a bactéria tivesse uma estratégia de subverter o sistema imunitário. Você vai por ali, eu vou por aqui, né? Esse tipo de coisa não existe. É muito mais complexo, né? Então, a tarefa dos imunologistas é muito difícil, primeiro, para superar esses mitos, né? Esses equívocos, essas transposições mecânicas de um modelo societal para uma seara que é alheia a esse tipo de modelo. E por conta da grande complexidade que é o sistema imunitário. Na verdade, qual foi o nome da estudante? Desculpa que fez a pergunta. Não lembramos, desculpa, peço desculpas. A gente lembra. É Juraci, é a professora Paola. É porque a gente deu uma compilada nas perguntas. Eu acredito que existam inúmeros trabalhos relatando, né, suscetibilidade genética. Eu conheço um, tá? Que é um trabalho do New England, Journal of Medicine, depois eu posso passar a referência para vocês, de 2020, em que eles mapeiam quais são os genes de suscetibilidade em pacientes que evoluem para as formas graves. E aí você tem ali um complexo no cromossomo 3, se eu não me engano, acho que é isso. E muitos desses genes que estão associados com a evolução para as formas mais graves mapeiam para genes de citocinas inflamatórias e principalmente quimiocinas. O que parece que geneticamente esses pacientes têm uma grande capacidade de atrair mais células, por causa do efeito das quimiocinas, para tecidos infectados. Então, esse é o trabalho, assim, que eu consigo me lembrar de cabeça respondendo aí a sua questão da suscetibilidade genética no que diz respeito ao sistema imune. Existem outros genes de proteases, fatores tecidoais que também foram relatados nesse trabalho. E a outra pergunta é com relação a se a forma assintomática é por causa da imunidade inata. Eu diria que pode ser, mas pode ser também que essas pessoas assintomáticas tenham uma boa resposta imune adaptativa. E aí, isso, elas permaneceram assintomáticas e essa resposta imune controlou a infecção viral. Só, assim, Fabrício, você lembra que acho que no ano passado chegou-se a ventilar a possibilidade, por exemplo, de grupos sanguíneos específicos, né? Ah, acho que... Lembro, lembro se terem, né? Fizeram essa correlação, né? Esse trabalho, inclusive, ele mostra, ele mapeia para um antígeno, né, do sistema B0, que eu não vou conseguir me lembrar se é o A ou o B, mas que ele seria um gene de suscetibilidade. Mas eu te confesso, eu não sei em que pé está essa discussão, se isso foi levado à frente, se realmente pacientes com um determinado tipo sanguíneo são mais suscetíveis ou não. Eu não sei se isso foi estabelecido, né, de fato. Mas esse trabalho fala, esse trabalho fala disso. Depois eu posso até botar a referência aí no chat. Eu lembro que na época eles fizeram isso, mas numa associação também. E aí, eu acho correlativo, afirmar isso por associação, sem ter uma relação causal. É que nem, por exemplo, a questão da vitamina D com a forma amena da Covid. Isso foi uma associação, né? Não foi estabelecida, por exemplo, uma relação causal. Isso é o que estava faltando, eu acho que, nesses trabalhos, né, de epidemiologia. São mais de epidemiologia até, né? De associar essas coisas. A mesma coisa de falar que a variante é mais transmissiva e infecciosa sem ter uma relação causal. se pegar índice de infecção. Aliás, a vacina não previne, né, a infecção. As vacinas todas, né, elas previnem a doença, não a forma grave da doença, hospitalização, morte, né? São 100% eficazes quanto a isso. Mas vai ter gente que nem responde, né? Que não responde a vacina nenhuma. Ou que responde a uma, a outra. Mas elas não geram uma imunidade neutralizante, né? Que é esterilizante, né? A única que gera é a do HPV. A gente não sabe por quê. Todas as demais, a gente está vacinado para poli, mas pode estar replicando o nosso intestino, né? Então, quando você correlaciona índice de infecção, que já está errado, né, em pessoas vacinadas, porque você vai ter infecção, mais índice de infecção em locais onde está liberado, né? O uso de máscara não é mais obrigatório, né? Tem chove. Claro que você vai ter um aumento. Não importa se é delta, se é gama, se é... Aqui, por exemplo, a gama ainda é hegemônica, né? Pelo menos até ontem a gama ainda é... Cadê a maior transmissibilidade, a maior infecciosidade, a virulência da delta? Não é a questão de adaptação. Eu só estou falando isso para ligar o ponto lá da questão da associação, né? É muito difícil fazer uma... Responder uma questão assim sem ter uma relação causal, né? A gente ainda não tem, né? É isso, né? Eu acho que... Difícil. Enfim, gente, é complexado. Então, agora eu estou com som. Eu acho que o grande ponto dessa questão... Eu acho que o grande ponto dessa questão toda é que a gente estuda os fatores de forma isolada. E aí, compilar eles, né? Num processo infeccioso que é multifatorial, como o professor Fabrício colocou e o professor Lúcio também na palestra. Não existem determinantes apenas genéticos, nem apenas ambientais, nem apenas do sistema imunológico que determinam esse processo. Então, é muito mais, né? Uma compilação desses fatores todos que a gente está abordando aqui com vocês. Vai lá, professora Miller. A gente fala de variante de preocupação, mas a preocupação é o comportamento humano. Botar a culpa no vírus é fácil, né? Os modos de impedir a transmissão a gente já tem para qualquer variante. Bem estabelecidos, né? A Paulinha veio perguntando, eu acho que tem um pouco a ver com a apresentação do professor Lúcio. Ela quer saber sobre o remodelamento das membranas no momento da montagem, né? Dessas partículas virais se isso seria uma forma de escape imunológico. E a pergunta da Olívia, deixa eu só... A pergunta da Olívia eu vou pegar aqui que também tem a ver com o que o professor Lúcio apresentou. É se a formação do sincício aumentaria o poder infeccioso do vírus. Então, a questão da fábrica viral, né? Desse remodelamento membranar esconder totalmente do sistema imunológico não seria o caso também, né? O RNA viral, em certa medida, do Sars-CoV-2, ele é detectado por moléculas MDA, MDA5, né? Que é a plataforma antiviral da MAV, né? Da mitocôndria, aquela membrana externa da mitocôndria. Isso vai gerar uma cascata de sinalização, né? Que leva a ligação do fator... A fosforilação que vai levar a ligação de fator de regulação do interferon IRF-3, né? Ao ISG-15, né? Que é o fator de estimulação do interferon. E aí, você tem uma papain-like protease do Sars-CoV-2, né? Que impede... Portanto, a ligação do fator de estimulação de interferon com o fator de regulação do interferon. Então, o fator de estimulação não liga com o fator de regulação. E aí, você bagunça a resposta humanitária, né? O resultado é menos interferon. O Sars-CoV-1 não faz isso, né? Ou pelo menos é menos eficaz nisso, né? E isso além do que a gente já viu aí também que o professor Fabrício falou, né? Das questões do interferon, também dos anticorpos contra o interferon. Então, tem várias coisas ali competindo, né? Não é uma coisa fácil. Agora, a questão da... Então, assim... Isso tudo para responder que não necessariamente, né? Não... Você tem ali condições ótimas, né? Reunião das moléculas necessárias para replicação, montagem, maturação das partículas virais. Ok, mas isso não é o melhor dos universos, né? Até também porque a célula está ali direcionando todos os seus esforços, né? Para replicação viral e outras coisas acabam ficando de lado, né? Que nem a Ilha de Páscoa lá que o pessoal ficou fazendo aquelas esculturas lá e não se alimentavam, né? Não reproduziam as condições materiais da sua própria sobrevivência. A outra pergunta foi sobre a questão dos sincícios, né? Eu acho que a... A questão da infecção... O poder infeccioso ele permanece, né? Ele é dado ali, sei lá, pelos receptores, né? Pela suscetibilidade e pela permissividade, né? A capacidade... Nem toda célula pode replicar todo vírus, né? As células... Só replica o vírus a célula que pode, né? O vírus ele não faz nada, né? Não é nem o ser vivo. Então, ele é replicado pela célula e a célula também não sabe o que está fazendo, né? As reações químicas ali incidentais, né? Moleculares, né? Incidentais que engedram, né? Determinado fenômeno biológico, né? Então, é uma... Essa formação de sincício é um aspecto da patofisiologia, né? Da biologia celular da interação, né? Você pode ter, a partir daí, algum dano, né? No tecido, né? Isso é bom para o vírus ou ruim para o vírus? Isso é um juízo de valor nosso, né? A infecciosidade não é dada por isso. Infecciosidade é um fator ali intrínseco da relação da partícula com a célula, né? O que acontece depois. Obrigada, Lúcio. Vamos à próxima pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que também está aberta para os dois, né? A Paulinha também quer saber um pouquinho sobre a importância, né? De dar continuidade às medidas preventivas mesmo após a vacinação. Que é o que a gente está vivendo nesse momento, né? O grande caos de... A vacinação está aumentando, a gente está observando isso e as pessoas relaxando, né? Essa flexibilização que está acontecendo. Eu acho que a gente... Desculpa. Eu só acho que é porque ela complementa perguntando qual seria a quantidade de população imunizada para controlar, né? Para que a gente conseguisse, enfim, diminuir essas medidas de precaução individual que a gente tem tomando. Então, como uma pergunta complementa a outra, deixa eu fazer as duas de uma vez, entendeu? 80% é o que eu diria. Que a gente precisava ter 80% da população vacinada. É fundamental porque a vacina ela não é só um cuidado individual, né? A vacina, ela tem um aspecto coletivo muito importante. Então, se você está vacinado, né? Por mais que essas vacinas não sejam esterilizantes, etc., toda essa discussão que tem, se você não evolui para a forma grave, né? Você deve ficar ali muitos poucos dias em que você está transmitindo a infecção. Então, de certa forma, você está quebrando o ciclo de transmissão. Então, por isso que se vacinar é fundamental. E a gente continua usando as medidas de proteção individuais, como máscara, para lavar a mão, etc., porque a gente ainda não chegou naquilo que a gente gostaria que é a tão famosa imunidade de rebanho, né? Que seria ter, então, cerca aí de grande parte da população vacinada. Eu chutaria esse número mágico, 80%, seria o ideal, né? 80%, se você tem imunidade de rebanho, significa que se você sai da sua casa e você vai ao supermercado, você encontrou um amigo no meio do caminho, você falou com um funcionário do supermercado, você pagou suas compras. Das cinco pessoas que você entrou em contato, quatro não se contaminaram. Então, é isso que significa ter 80% de imunidade de rebanho. Então, até a gente chegar a essa tão quista, né, imunidade de rebanho, a gente precisa continuar com essas medidas que é para proteger o coletivo. Bom, eu já não tenho a mínima ideia de como responder isso. porque eu penso que esses valores de R0 eles são variáveis, né? Não é que nem, por exemplo, o sarampo. Se você entrar numa sala estando infectado por sarampo, você pode contaminar, sei lá, 18 pessoas. Mas em que condições? E com o Sars-CoV-2 a gente tem visto uma manipulação, né? No caso, não uma coisa maquiavélica, mas o R0 vai mudando porque o comportamento humano vai mudando, as medidas de restrição, etc. Então, não é uma coisa que dá para, que eu acho que dá para jogar com essa matemática, né? Mas eu penso que esses 80%, que o professor Fabrício está falando, devem se, ou tem alguma ligação com o fato de que 80% das infecções são transmitidas por 20% dos infectados, né? E menos com a questão da imunidade esterilizante, porque para diversos vírus a gente também não tem uma imunidade esterilizante induzida pela vacina e mesmo assim a gente tem o que a gente chama de imunidade de rebanho, que eu gosto de chamar de imunidade populacional. Então, e a gente não sabe, por exemplo, em que medida a pessoa vacinada ainda pode transmitir. A gente sabe que a pessoa vacinada é imunizada, né? Vamos colocar assim. São coisas distintas, né? A imunidade vem, sei lá, duas a três semanas, não sei, depois da última dose, se for o caso de duas doses da vacina. Tradicionalmente, né? Vamos colocar em média, sim. E a pessoa imunizada, a gente não sabe ainda se ela pode transmitir. A gente sabe que ela pode se infectar, mas a gente não sabe se ela pode ainda transmitir, se pode transmitir, em que grau ela pode transmitir. E aí a gente tem outras questões. E as pessoas que não podem se vacinar? E as pessoas que ainda não completaram o seu ciclo? Como é que fica isso? E quanto tempo vai durar essa imunidade? Será que daqui a dois anos, ou um ano, a gente vai ter que tomar uma outra dose? Não estou entrando na questão da terceira dose, porque também não tem evidências científicas nenhuma para aplicação da terceira dose. Muita gente até vai pegar a terceira dose naturalmente, numa infecção normal, natural, no caso. Mas, evidências de que vai, assim, acho até que para quem está tomando esteroide no momento de uma das doses ou para imunocomprometido grave, fase de HIV não tratada, transplante de medula, indivíduos que estão saindo de transplante, tudo bem. Nos outros casos, eu pelo menos não vejo sentido ainda nenhum trabalho que diga, olha, realmente precisa, nenhuma evidência disso. já me perdi aqui, inclusive, na pergunta. Mas é isso, a questão do R0, para mim, ainda é muito, então, acho que tem mais a ver com essa questão das porcentagens dos infectados, porque realmente vacinas não precisam levar a imunidade esterilizante para que haja uma imunidade populacional. Então, queria agradecer ao Fabrício e ao Lúcio pelas palestras excelentes, mas já, a gente já está correndo para a próxima. Vários alunos estão agradecendo pela palestra, pela apresentação, a gente sabe que é um momento onde a gente, talvez, dentro de uma pandemia, onde a gente tem tanta informação sendo produzida de forma tão rápida, talvez isso nunca tenha acontecido de forma tão, uma comunicação tão excelente, como está acontecendo agora, a gente tem um caso em dois anos, nem dois anos de pandemia, a gente já tem um monte de informação e acaba que a gente tem coisas muito em aberto ainda porque está em processo de construção. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao professor Fabrício, ao professor Lúcio, Rebeca, você quer complementar? Seu microfone. Óbvio que meu microfone está fechado, gente, eu vou assistir dez vezes. Mas, enfim, eu queria agradecer aos alunos, além dos professores que participaram, pela participação na palestra, pelas ótimas perguntas, tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, tá? Então, eu tenho certeza que os professores se colocam à disposição caso vocês queiram entrar em contato para fazer essas perguntas para eles, senão, vocês podem repassar essas perguntas para a gente, que a gente repassa para eles posteriormente, tá? E qualquer coisa vocês também podem perguntar para as professoras da casa que a gente também tenta resolver minimamente o que for possível, tá certo? Então, novamente, obrigada a todos pela participação, foi muito boa a palestra, muito enriquecedora, muito obrigada professor Fabrício, professor Lúcio, pela presença de vocês no nosso humilde curso, na nossa humilde semana acadêmica. Tchau, gente, boa noite. Posso falar? Peraí, posso falar? Pode, pode, lógico. A Natália estava aqui cortando a galera, entendeu? Calma, Natália, eu queria agradecer a organizativa, né, a todos que assistiram a gente e ao professor Fabrício também pela excelente explanação da montagem da resposta imunológica, é uma coisa que a gente sempre, a virologia, ela está muito ligada à imunologia, muito, virologia, tem que saber pelo menos um pouco de imunologia para entender virologia, a maioria dos virologistas, incluindo eu aqui, não entende, então a gente faz um esforço, né, para entender, eu achei as expansões dele excelente, queria agradecer, tá? Então, gente, eu também agradeço imensamente, fico muito feliz de poder participar desse evento, voltarei sempre que me convidarem, aí eu já bancando, né, ou intrometido, ou se convidando, mas agradeço muito aí e agradeço pela presença dos estudantes, a todos os professores da casa e também ao professor Russo e faço as minhas e as suas palavras, também achei muito legal essa parte mais introdutória sobre o coronavírus, sobre a biologia celular, com certeza aprendi muito aí com a sua conferência. Muito obrigada a todos, então, gente, um beijo enorme e até lá, boa noite. E vocês também, boa noite. e aí, Obrigado.